Salve! Lady Di ao vivo aqui no Sudshow Livre. Que honra! Que banda massa! Apresenta a galera pra gente. Esse é o time dos sonhos, né? Eu montei a banda nesses anos de estar indo nas festas de reggae, cantando nas festas, vendo outras bandas. Eu tive a honra de conseguir montar esse time bacana, que é o Lincoln Breda. Pode bater palma aí, galera! Nery na bateria. William Nery. Tutz no Tecladeiras. Gabriel Spaziani na guitarra. De mil anos, a gente começou a tocar junto. É um prazer ele estar tocando comigo aqui, fazendo a coisa acontecer junto comigo. Meu DJ. Vini. Salve! Que tem o Salto System comigo, que é o Gueto por Gueto Sistema de Som. Dançarina Fernanda. Fernanda! Sejam bem-vindos! Que alegria estar com vocês aqui. Hoje você está apresentando repertório com músicas basicamente do seu novo álbum. É assim, eu fiz uma mescla, né? As duas primeiras, a Fox in the Street e a No Stress, são do meu álbum novo, que eu gravei em Londres. Finalizei em Londres. Eu comecei em Berlim, na Alemanha, e finalizei esse disco em Londres. Então, é um disco bem bacana, porque eu consegui trazer toda a inspiração da galera ali de UK e a galera da Europa também, que tem a influência da música jamaicana. Então, isso foi bem bacana para conseguir fazer um disco bem gostoso, assim, sabe? É o Crazy Bass. Crazy Bass. É, foi a procura do Bass perfeito, assim. Vamos mostrar aqui, Cauê. Eu achei muito massa essa capa. Aliás, eu já assumi o bottom aqui, ó. Ela vem com uns presentinhos dentro, ó. Coisas especiais, galera. É um box especial. Acho que é bem bacana as pessoas saberem que estão adquirindo uma coisa que não vai poluir, né? Porque o plástico acaba demorando muito mais. E o box, essa caixinha a galera pode usar para outras coisas também, entendeu? É uma parada mais consta. É o terceiro álbum que eu estou lançando nesse formato. Ah, o terceiro nesse formato? É o terceiro nesse formato. Eu acho bem importante. O meu primeiro foi envelope normal, sacou? Que eu também achei mais ecológico do que fazer no plástico. E aí, a gente achou essa alternativa da lata, assim, que também é do meu selo, né? O Rainha da Lata. Que bacana! E aí, a gente veio no boxinho da lata, que foi a melhor solução, assim. E fica muito bacana, fica bonito, valoriza o disco, né? Valoriza o disco e, pô, minha consciência fica limpa de estar fazendo a minha parte ali, sacou? Nesse momento que ninguém nem mais quer fazer o físico, né? As pessoas não dão muita importância. É, mas os meus últimos dois discos eu também lancei em pendrive, que é um formato bem bacana. Olha que lindo! É, lancei em pendrive e eu acho que é bem legal, porque no pendrive dá para pôr tudo também, né? Dá para pôr história, música, videoclipe. Então, é bem bacana, assim, essa ideia do pendrive. E o pendrive, a gente fez questão de ser um pendrive que tivesse mais espaço para as pessoas colocarem as coisas delas também no pendrive, sacou? Então, eu acho que é um formato também bem ecológico, assim, para a galera valorizar e não jogar só, assim. Ah, tem um álbum legal, ouviu e ficou ali. E tem muita gente que no carro nem tem como ouvir CD também, né? Então, pensei nisso também, sacou? Também pensei nisso, porque no meu carro mesmo não ouço CD, ouço só pendrive. Então, esses últimos dois discos que eu lancei foi em pendrive por causa disso também. E todo muro tem uma caixinha e pluga, né? E quem quiser comprar o pendrive ainda encontra? Tem, só entrar na minha fanpage Lady Di, dá para comprar todos os produtos lá. Tem camiseta, bottom, CD, pendrive, tem tudo lá. Legal. Me diz uma coisa, quando você recebeu esse título de rainha do Dancehall e como foi o sentimento? É muito louco, né, cara? Em 2006, eu estava ali montando um repertório para eu lançar o primeiro disco, mas já fazendo show, porque eu precisava fazer show para ganhar dinheiro, para continuar trabalhando, vivendo. E eu estava tocando no Sarajevo, que era um lugar ali na Augusta tradicional. Ah, eu lembro. Que todas as bandas tocavam também da minha época. E aí estava o diretor da revista Rolling Stone na festa. E ele tinha acabado de chegar na Jamaica e falou, meu, ela está fazendo uma parada que está rolando na Jamaica agora. Porque eu gosto do reggae de todas as épocas, mas eu faço reggae atual, sabe? Eu estou uma pessoa antenada no que está rolando agora na Jamaica. E aí ele falou, pô, essa mina é a rainha do Dancehall, não tem nenhuma mina fazendo isso. E aí começaram a me mandar e-mails falando que era da revista Rolling Stone. Eu não acreditei no começo. Aí depois eu falei, tá bom, se você é mesmo, cola aqui na minha vila e vamos fazer essa matéria. E era. Aí o cara colou, o diretor foi lá, que na época era o Ricardo Cruz, ele visitou a gente e a gente fez a matéria. E foi uma época em que eu estava bem triste, porque eu estava de transição, de trocar de banda, não sabia o que fazer, se eu estava empregada ou desempregada, estava fazendo música. Em 2006 foi um ano bem de... E aí vinha essa matéria e me deu um gás assim para falar, não, pô, eu sou a rainha do Dancehall, esse é meu trampo, e é isso que eu vou continuar fazendo para o resto da minha vida, sacou? Que da hora! Então, desde 2006 eu assumi esse posto e estou aí trabalhando bacana, fazendo a coisa acontecer, tocando o Arado World aí, loucura. É! E quando que a música nasceu na sua vida? A música nasceu comigo, eu acho, né? Porque minha família é toda da música, do samba. A gente ouve muita música em casa, todo mundo. Eu lembro muito, na infância, do meu pai estar ouvindo, Timaya, Jorge Bem, Bobby Marley, Peter Tosh. Eu aprendi a gostar de reggae dentro da minha casa mesmo, sabe? E foi uma parada bem bacana para mim ter essa cama musical, né? Que, hoje em dia, eu sei de muita coisa boa, assim, pela minha família, por ter ouvido músicas com eles. Isso é muito bom quando vem da família, né? É, eu acho que... Uma força maior. É isso, eu estou influenciando o meu trabalho, com certeza, porque o Dancehall é muito parecido com o como canta samba. E, como eu cresci ouvindo samba, então, eu vejo muito que é bem parecido mesmo, sabe? Eu sinto isso, que é o jeito de cantar Dancehall é bem parecido com o samba. Legal. É. Temos aqui umas perguntinhas, recadinhos. Vamos, vamos. Ó, o Vini Carvalho está dizendo salve, salve, Lady Di. Aqui é o Vini do Ipiranga. Salve, Ipiranga. Salve. Está te mandando um beijo, está dizendo que é muito seu fã, que você canta muito. Obrigada, Vini. Máximo respeito. E está perguntando como foi a sua turnê na Europa e quando você vai fazer uma música junto com o pai dele, o Arcanjo. Ah, ele é filho do Arcanjo, verdade. Ó, eu cheguei na Europa terça-feira, passada, e volto dia 30 para lá, para terminar a verdadeira verdade ali da turnê. Eu fiquei em turnê dois meses e meio. E, pô, eu estou indo e vindo direto. Então, está sendo bem bacana a minha música lá fora, né? Estar tocando na rádio, tocando na BBC, na Solo Radio, represento o Radio. Eu acho que é um momento muito bom para mim. E, esse ano, eu tive a oportunidade de várias vezes voltar. Então, em abril, eu fui para Londres, fiz shows em Londres. Depois, eu fui para a Austrália. Fui show na Austrália, em Sydney, Melbourne e Gold Coast. Depois, eu fui para Londres de novo terminar os shows que eu precisava lá. Voltei para o Brasil em junho para fazer show aqui no Brasil. Fiz junho e julho show no Brasil. Lancei o disco aqui em agosto. E, dia 15 de agosto, já fui para lá de novo e cheguei terça-feira. Então, eu acho que o gás dessas turnê estão me trazendo, assim, essa vontade de continuar fazendo música sempre, sabe? É bem importante. Agora, eu consegui fazer Berlim, Alemanha. Fui para Barcelona e gravando com várias pessoas diferentes, fazendo videoclipes. Fiz o disco e foi bem importante. Mas, se eu te falar que eu já tenho quase um novo disco pronto. Claro, né? Porque com tantas viagens. Tantas viagens. Inspiração, né? E está sendo bem bacana. Acho que esses últimos três anos... Eu vou desde 2009 para gringa, mas acho que esses últimos três anos foram de idas e vindas constantes. E isso é bem importante para a gente manter o ritmo aqui e o ritmo lá também. Então, Pô, Vini, foi demais a turnê. Quem me segue no Instagram vê todos os shows, por onde eu passo. Acho que eu até deveria mostrar mais, mas é tanto trabalho que tem... Hora que você esquece de fazer history, que você esquece de postar coisas. Mas eu prometo que agora essa próxima... Agora que eu estou indo dia 30 e fico até dia 15, eu prometo que vou postar mais coisas para vocês verem aí. E, meu, música com o Arcanjo a hora que ele quiser, meu. É que ele sumiu aí. Faz tempo que eu não vejo ele, por causa também dessas minhas andanças. Mas a hora que ele quiser, a gente faz música junto, porque ele é muito bom no Raga. Viu, Vini? Ó, o Rodrigo Mago está lá da Chapada Diamantina acompanhando. Oi! Que delícia a Chapada, hein? Delícia, está aí no lugar místico, hein? Nossa, ele falou boas vibrações. Tem show marcado no Nordeste? Pô, domingo agora eu canto em Salvador. Mas não tem nada marcado além agora desse meu show domingo em Salvador. Mas eu espero, gente. Por favor, show da Lady Di no Nordeste, no Norte. Vamos lá, né? Já cantei até na Amazônia. Tenho que cantar em todos os lugares. Olha aí, Brasil, contratando... Vamos que vamos. O Leonardo Oliveira está dizendo que como é ser mulher e estar inserida num gênero que muitas vezes ganha uma conotação marginalizada pela sociedade? Você sofre preconceito? Olha, meu, por eu ser uma das pioneiras dessa parada do dancial, eu não sofri muito, não. Não, cara. Na verdade, eu movimentei a cena pra existir uma cena dancial pra mim existir e todos os cantores também, né? Então, eu não sofri muito, não. Não vou mentir pra você. Ah! Não sofri, não. Até porque eu sou a mais bem-sucedida do dancehall sendo mulher, né? Então, não, não sofri preconceito com isso. Acho que eu sofro mais preconceito na rua mesmo dessa parada das pessoas não entenderem o visual, alguma coisa assim. Coisa que lá em Londres o número fala nice, nice hair, nice style. E aqui a galera é meio ainda fechada nessa onda de você pode vestir o que quiser, pode ser quem você quiser. O brasileiro é muito careta ainda, né? É careta ainda, é careta ainda. Mas eu não tô nem aí, né? Faço as minhas roupas, faço a minha parada, cultivo o meu cabelo mesmo, dreadlocks. Porque a galera aqui acha que preto não pode ter cabelo de verdade. É de verdade, meus dreadlocks. Eu deixei crescer. Eles são verdadeiros, entendeu? Então, é uma cultura aqui no Brasil que preto tem que ter o cabelo igual do branco. Não, cada um tem que ter o cabelo o que quiser. Cada um tem que fazer o que quiser, sacou? Acho que quanto mais você ser livre, mais você vai ser você mesmo e ser feliz. Vamos ver se vamos continuar assim nos próximos... Olha, meu, eu tenho fé que a gente vai no sim, né? Vamos manter a positividade, né? Sempre na positividade. Lady Dice. O Gleuber Venâncio tá dizendo aqui. Boa tarde, som muitíssimo massa, parabéns. Obrigada, querido. Amanda Silva, faz indicações de nomes legais do Dancehall Brasil? Jimmy Love, que eu acho que ele é o cara que começou essa onda do Dancehall mesmo, de montar crio e de falar, meu, vamos gravar. Minhas primeiras músicas gravadas foram na casa do Jimmy, lá no estúdio dele. Então, o Arcanjo Raas, Marieta Massa Rock, que logo mais vai estar aqui. Eba! Porque ela, sim, é uma das primeiras minas junto comigo a cantar. Inclusive, quando eu vi ela cantar, eu falei, também quero, entendeu? E é isso. E eu acho que tem muito artista bom aqui no Brasil, lógico, que ainda tem muita gente que canta no baile, mas ainda não se profissionalizou. Tá ligado? Ele tá ouvindo e tá fazendo ali no Saúde Cis de Quebradas, nas vilas, nas savelas, que eu acho legal também. Mas eu acho que nomes que são profissionais do Dancehall são esses no momento. Olha aí, gente, anota aí. Marieta vai estar aqui daqui a pouco, hein? Me diz uma coisa, agora uma pergunta minha pra gente fechar aqui, acabar com música. O que significa liberdade pra você? Fazer o que ama, ser feliz no que faz, né? Eu acho que a verdadeira liberdade é quando você faz o que gosta, assume quem você é e é feliz com isso. Valeu. Essa é a verdadeira liberdade. Massa. Gente, muito obrigada. Quer passar mais algum recado aí pra galera? Eu quero mandar positivas vibrações a todas as pessoas, agradecer a minha equipe que sempre tá comigo, assessoria de imprensa, minha produção, porque sozinho ninguém faz nada. A banda da Pesada, obrigada, a banda da Pesada. Palmas pra banda da Pesada aí, galera. É, que é bem importante... O que é isso? É bem importante ter essa galera fazendo suporte pra mim, né, meu? Eu também quero agradecer o cara que fez a capa do meu disco novo, ele tá aí, sacou? Obrigado, Matheus. Ele que fez essa bonequinha, esse avatar meu. Parabéns, muito bacana. Ele que fez essa arte maravilhosa. Eu quero agradecer ele também. Ó, quem quiser indicações, quem quiser fazer uma capa legal, olha aí. Sacou? Obrigado, Matheus, por isso. Matheus. É, o cara lá de BH, meu... Como é que acha o Matheus, se alguém quiser te copiar? Então, o Instagram, né? Instagram lá. Pra como lá no Instagram? MA3 Aminadab. É isso aí. Vou seguir, hein? Pô, segue, porque o cara faz várias coisas bacanas e a capa era uma, e quando ele me mandou isso, eu falei, essa é a capa do disco novo, vamos embora. Essa latinha aí já vai ter utilidade pra mim lá em casa. Sim. Entendeu? Todo mundo tem uma utilidade de falar latinha. Isso que é bacana. E é isso. Eu quero agradecer o espaço. Obrigada, galera do Show Livre, toda a produção, todo mundo que trampa aqui, que é super gente fina. Obrigada. Valeu. E, meu, acompanha aí no Instagram, ladydie.rainha, que aí vocês vão ver os rolês todos. E é isso, meu. Sempre tacando fogo na Babilônia. Lady Die. Tchau. Tchau. Tchau.